E aí, Yuri Pedrada? E aí, Yuri Pedrada, foi a G, vida Ranquei 307, na que faz, acontece Busca as duas no flat e joga na Macan Ativei o modo esquece, travessei o cartão, moleque Gastei lá no S, quero só Macalã E nós invade as baladas de uma forma diferente Os menores deu uma contada e deixou lá no Mahal Show do wig no vitrine, nós pega a sala VIP Hoje cês tá com os bigode, donos da capital Gigi não é problema, nas puta tá cavalena Hoje não tô com as presença, tô com as amiga de loves Que senta sem pena, rebola com violência Com essa boca de quenga, vai mamar o bonde Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Mama um, mama dois, mama três, mama quatro Mama cinco no quartinho, vai putinha do caralho Casa amiga safada, que só pensa em piques O três letra canta mais alto e elas quer poder Dá umas baforada, uns gole no whisky Queda pro Yuri, prenda de patropa do G Hoje cê vai dar pau Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição Pro mesmo camarote tem Raul e tem ladrão Tem as mina do job e as que vai virar ainda Bebê não se emociona, eu posso te dar condição Não sou mais nível um Não sou mais nível um, sete que mudou minha vida Hoje cê vai dar pau Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição Deixa elas ir Com os cara do sete já passou do nível um Os cara que investe elas quer da parra O puta puta da internet Trampa faz uns vídeos e adora fuder por cash Tô fudendo as puta que amam o Zaul Olha que eu nem estou Tô fudendo as puta que amam o Zaul Ponte do cartão clonado, só um 7 e um Lá no camarote, whisky e Red Bull Se soquinha vermelha pras puta da sul Tô fudendo as puta que amam o Zaul Lá no camarote, whisky e Red Bull Tiroque vermelha pras puta da sul Deixa que eu invista, é só um 7 e um Hoje cê vai dar pau Hoje cê vai dar paladrão Eu já passei do nível um Eu posso te dar condição E aí, ele pedrado Caprichone, malvado